Olá! Vem cá, Luiz! Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo. Se já é de casa, bora lá mais um vlog? Hoje estamos começando um vlog na quarta-feira, estou lá embaixo, o Luiz de madrugada passou um pouco mal, provocou, acho que foi uma banana que ele comeu, não sei, e ele ainda não comeu nada hoje, então vou lá embaixo com ele, comprar água de coco, né, Luiz? Vamos responder a casa aqui? Tá aqui o nenê, pode dar o nariz, tá bem agora? Meu filho, tá bem? Eita! Eu nem mostrei pra você, mas eu fiz a minha unha lá na Claudinha esses dias, olha só que linda, tá? É uma unha francesinha reversa, nada a ver com isso do vlog, né, mas eu tô contando porque eu não, no dia que eu fui lá, eu não levei o meu celular, tá bem escuro aqui porque tá chovendo, aí a costina tá fechada ali, ó, e tá um pouco escuro, mas vamos lá embaixo, aí quando chegar lá embaixo eu gravo um pouquinho, bora, já vai deixando teu joinha abençoado, se inscreve no canal pra fazer parte da família e bora pro vlog. Cuida! Cuida! Bora! Olha como tá lindo o tempo, frio, 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 frio. Espera! Tudo molhadinho, tudo molhadinho. Vou comprar água de coco. Tá gostoso? Gosto! Não? Mal! Não! O quê que é? Não, 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 não! Amiga! É tu? Vai, toma! Bota mais pra dentro, eu não... Não! 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 Se inscreva no canal 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 E o que não é bênção é lição E é aqui que eu finalizo nosso vlog Que Deus te abençoe Abençoe tua casa A paz do Senhor Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 t